Era pra ser só mais um rolé de cor Mas quando rola o quica a noite voa Não dava dos planos, outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de cor Mas quando rola o quica a noite voa Não dava dos planos, outro convidado Mas o meu coração... Vem com a gente, vai! Yeah! 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 Eu achei que tinha maturidade pra isso Eu nunca mandou nenhuma Eu te pego na sua casa e eu já tô indo se arrumar Nós dois suados da cama conversando sobre a vida E sem falar de amor e beijo no rosto da despedida Achei-nos com a maior força do mundo E achei até que eu também entendendo errado Pra ir nosso convidado Oh, 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 oh Quando rola o quica a noite voa Não dava dos planos, outro convidado Mas o meu coração entrou, entrou sem ser chamado Mas quando rola a química, a noite for Mas o meu coração e a galera da Band bateram na palma da mão Já são dez e pouquinho Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Descresceu Tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena do que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho e fumo assado E um recado estranho Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu sou o meu Amor proibido É esse dinheiro que faz bem Você me arranha No final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar nas marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer fé Não, 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 não Não venha com chantagem me fazer fé Não, 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 não Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim O reiçante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as orgulhas dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espírito foi laçado E um recado seu Uma paixão de corpos literários Você é Julieta e eu sou o meu E é o seguinte Vocês de casa vai cantar junto com a gente Aqui na banda, tá? Então solta o bote, canta, vai! Você ria, apanha E no final de tudo sou eu que apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfarçar as marcas Para a banda, sua bola Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não venha com chantagem Não, 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 não Você não vai desculpa estranha Pra desfarçar as marcas desse nosso amor Para a banda, sua bola Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não, 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 não Não venha com chantagem me fazer refém Essa vocês vão cantar junto Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem eu tava lendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um riso e eu senti o mesmo rosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós lhes no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Me ama Depois das doze horas você some Me chama meu contato com o nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que eu não parecia Já fazia um tempo que eu não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Mas passei em frente Ontem eu tava lendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase ricos a me haver Passaram a noite no hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós lhes no quarto, rádio bem baixo no fundo E a gente vai fazer como se estivesse no show, tá? Tá ligado, né? Canta de casa, vai! Aquela cama Do que basta Que não me ama No, 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 no Jurei que te amava perdendo ouvido Sabendo que você só estava ali Pra me causar Você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Muito obrigado pelo carinho de vocês que estão em casa e assistindo a gente Querem me encontrar a culpa Na cola de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Éramos caros de dois corações quebrados Encontrados por acaso Precisando de cuidado Éramos caros de dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Como é que pode Ficar tão bem com a sua Dois corações misturados Olha esse bar lotado Você sabe o que eu vejo Vários corações quebrados Precisando de um conserto Querem encontrar amigo No colo de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Éramos caros de dois corações quebrados Encontrados por acaso Precisando de cuidado Éramos caros de dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços De dois corações quebrados Encontrados por acaso Precisando de cuidado De dois corações quebrados Misturamos os pedaços Como é que pode Ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Como é que pode Ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Agora eu aprendi Que com você não tem jeito É meter o pé Ou conviver com seus defeitos Nunca vai perder essa mania de ficar Buscando coisa onde não tem Quer encontrar e controlar Meus passos E eu sigo em quem tô curtindo Me ensino até da minha sombra Vigiando quando eu tô dormindo Já me entendi tudo pra fugir Meu coração é dela Não tem como negar Eu fui de casa pra apartamento E tô pensando nela Eu sempre volto Outro lugar Queria ter coragem Pra dizer Mas sonho Sonho Eu queria ter coragem Mas meu coração É dela Agora eu aprendi Que com você não tem jeito É meter o pé Ou conviver com seus defeitos Nunca vai perder essa mania de ficar Buscando coisa onde não tem Quer contar e controlar Meus passos E eu sigo em quem Eu tô curtindo Desfiando até da minha sombra Vigiando quando eu tô dormindo Eu tô dormindo Hoje meu coração é dela Não tem como negar Eu fui de casa pra apartamento Tô pensando nela Eu sempre volto Pro mesmo lugar Queria ter coragem Pra dizer Vai, some Some Não tem como negar Eu não tenho coragem Mas meu coração É dela Só me entendi tudo pra fugir Meu coração é dela Eu tô pensando nela Eu sempre volto Pro mesmo lugar Queria ter coragem Pra dizer Pra dizer Pra dizer Pra dizer Se eu sou o fim Queria ter coragem Mas meu coração É dela Queria ter coragem Mas meu coração Meu coração é de vocês, tá? Tchau 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 Alô Sorriso Tamo junto hein Se liga hein Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das 50 vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que sua amor sufocava De nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai Dizer que não é nada, você vai Insiste que não tô, só andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai Dizer que não é nada, você vai Insiste que não tô, só andou culpada Que o trouxa sou eu E a mão no céu balançando, balança, vai! Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai Dizer que não tô, só andou culpada Dizer que o trouxa sou eu que não valorizava Dizer que não é nada, você vai Dizer que não tô, só andou culpada Esse é o momento da gente pensar em coisa boa A gente ter fé, esperança Que tudo isso vai passar Então joga a mão no céu, vem nesse ouro com a gente Vai, pensa em coisa boa Em coisas positivas Você que tá em casa assistindo a gente nesse momento Tudo com a gente na band Já tá bom no céu, vem nesse ouro com a gente Vai Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Só pra ficar cuidando da minha vida Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Em meu via Só dizia Vai E que já não dava mais E que já não dava mais Morro não Se quer separação De onde é outro vão Já não sei quando chuva Vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todas Não Botei Se é pra te esquecer Como eu vou viver Só porque eu não recei Mais ninguém Fui por nada além De amor Mas dou-se flores se quiser Ficar Mais dou-se flores se quiser Ficar Mais dou-se flores se quiser Ficar Quem dera, se depois de ontem você me atendesse Quem dera, que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem dera, a gente não estaria assim Você na sua casa, longe de mim Quem dera, se a gente tivesse o controle remoto da vida Se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais, a gente viveria em paz Começamos discutir, me ferir, me te ferir A gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar, eu tô indo te encontrar Me telefona aí pra portaria Bebe então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Desculpa Agora vou em apaixão Que citane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Já me afastar Me desculpa Me desculpa Me desculpa Me desculpa Estou indo aí pra te pedir desculpa Que senhora que errou Estou indo aí pra te pedir desculpa Desculpa Eu já abri meu coração E agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Chorei, e você não Na nossa última conversa no portão Guardei seu moletom Vermelho que deixou cair no chão Ainda não tomei coragem pra atirar Se escovar Isso não pode ser um porra Tô empurrando com a barriga o meu trabalho Minhas coisas Larguei de mão E é sempre que eu fecho A porta da sala E vejo suas chaves lá Eu tô sozinho aqui Já me confundei Que não vai voltar E ainda não tomei coragem pra ti Se escovar Isso não pode ser um porra Não pode ser um porra Tô empurrando com a barriga o meu trabalho E eu fecho as coisas Aqui de mão E é sempre Que eu fecho A porta Da sala E vejo Suas chaves lá Tô sozinho aqui Já me confundei Já me confundei Que não vai voltar Por sempre Que eu fecho Eu tô sozinho aqui Eu tô sozinho aqui Já me confundei Que não vai voltar Eu tô sozinho aqui 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 O que te faz tão linda, me deixa descobrir O que te faz sorrir, onde você gosta de ir O que ama assistir, casando em cinema Fala pra mim o que você faz, mora com seus pais Aliás, adorei esse seu cheiro Cada detalhe você me faz, vezes já tem mais Um beijo, você me pegou de jeito Eu te quero, desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Eu te quero, desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Quando eu te vi, você me deixou assim Quando eu te vi, você me deixou assim Quando eu te vi, você me deixou assim Eu te quero, desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Eu te quero desde a primeira vez que eu te vi Eu te vi, você me deixou assim Eu te vi, você me deixou, você me deixou Eu te vi, você me deixou, você me deixou Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que se deixa à vontade, dá prioridade Toma conta e invade, deixa tudo bem Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante E que a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não, 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 não A gente não vai errar, não, 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 no meu Instagram só pra saber se eu tô com alguém pela manhã, sou diferente de você e não corrompo meu caráter por instante de prazer, ainda não superei você e não vai ser com qualquer um que eu vou me satisfazer, me bebendo o bar inteiro, deu pra te esquecer balança vai, então me deixa pra lá, antes que eu vá no teu portão te implorando pra voltar, não liga pro meu celular, porque assim bate saudade e eu começo a apanhar, mas se não olha nada meu, não fico triste me lembrando tudo que a gente viveu, fingir que você morreu pra mim, senão eu morro procurando o motivo do nosso fim, aqui é na Estral, vai! Música 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 É o seguinte hein, essa sua atitude conhece bem, pra vocês hein, nesse balanço Música Bacana como tá legal aqui, você é sempre um bom motivo pra querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz, hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais Música 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 Audio Jumbo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL